Galera, mais um vídeo aqui no canal Penata pra vocês Fui convidado pra conhecer um projeto que acabou de estrear na pista rapaziada Teve seus problemas, mas o projetão já tá na pista Então vamos conhecer esse chevetão Projeto novo, primeira vez na pista, primeiro teste, o primeiro tudo Bora conhecer Aí rapaziada, primeira vez do chevetão Amos preparações Tô fome aqui, saindo do meio da fumaça Cara, é a estreia do chevet, vamos aproveitar Vamos vir pro lado de cá que eu tô sendo sufocado pela fumaça Fumaça no churrasco, peguei Primeira vez do carro na pista, né? Primeira vez na pista Finalizamos ontem e hoje tamo aí testando Mas graças a Deus deu pra andar Deu pra conhecer, deu pra conhecer Deu pra conhecer Agora é melhorar, né? Sempre melhorar Mas teve um problema ali, o que aconteceu no carro? O carro agora encabalou Primeiro ele estourou um selo d'água, soltou, a gente arrumou Aí agora ele encabalou na terceira marcha Depois tem botão pra empurrar Mas deu pra andar de terceira marcha E o que foi feito no motor, mano? Ó, esse carro, a parte de baixo é 1.8, original E a parte de cima, cabeçol de fluxo cruzado do Golf Aí a única coisa que foi feita é um coletor Feito pelo meu amigo Ender Foi feito um coletor diferente, né? Que o fluxo cruzado costuma dar aquela volta E demais é acerto dele, bico dele E andando com pressãozinho aí, 0.7, deu pra brincar bom Demais, é a primeira vez o carro andando na pista E ainda mostrando o resultado Na verdade, a gente deu um borrachão nesse carro ontem O carro nem foi testado em pista, nada Então eu tô bem contente pelo resultado aí O borrachão pra mostrar pro que veio, né? É, pra ele aprender logo É, pra ele se ligar Valeu, valeu E aproveitar, ó, vamos com o canalato Já que você chamou a volta da pista Vamos ver o caralho do canalato Bora, rapaziada E aproveitar, ó, vamos com o canalato Agradeço, ó, vamos com o canalato Agradeço, ó, vamos com o canalato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL